A capa de todos os jornais ingleses ou de qualquer lugar do mundo que trate da vitória da Inglaterra sobre a Suíça nos pênaltis nesta Eurocopa tem o dever de estampar o rosto de Bukayo Saka. Não só pelo brilho quase que único que ele teve nessa partida, fez o gol de empate da Inglaterra, achou um gol no momento que a Inglaterra parecia morta e muito pouco inspirada nessa partida e, claro, converteu uma das cobranças de pênalti da seleção inglesa que foi absolutamente perfeita nesta disputa contra a Suíça. É muito bonito ver o Saka brilhando, não só por esse brilho, mas quando a gente compara com o revoltante ataque racista que ele sofreu, não só ele, como o Jadon Sancho e o Marcus Rashford, na última Eurocopa, na final contra a Itália, foram os três jogadores da Inglaterra que desperdiçaram cobranças na decisão em Wembley e que sofreram esses ataques. Não que uma boa atuação esportiva seja uma resposta para isso, porque a resposta para isso tem que ser de ordem de tribunal, tem que ser pela lei, não só tribunal esportivo como pela justiça comum. Mas é muito bonito ver que, provavelmente, aqueles covardes, aqueles racistas, nesse momento, estão celebrando. Porque muitos deles são daqui da Inglaterra e estão celebrando uma atuação magistral de Bukayo Saka. A Inglaterra não jogou bem mais uma vez, tá, gente? É importante a gente destacar isso. É importante a gente não deixar com que essa vitória, mais uma vez emocionante da seleção inglesa para os ingleses, emocionante para os ingleses, acho que para os torcedores neutros foi um jogo sonolento, mas para os ingleses, mais uma vez, foi um teste para cardíaco, expressão eternizada pelo querido Galvão Bueno. Mas não podemos deixar esquecer que a Inglaterra, mais uma vez, jogou abaixo da capacidade ideal, da Inglaterra hipotética, vai, que com o Gareth Southgate jamais entra em campo. Aliás, não é apenas uma limitação do Southgate. A Inglaterra, mesmo na geração de ouro, de Lampard, Gerrard Scholes, nunca apresentou um futebol condizente com o que a gente esperava, né? E mais uma vez foi assim, só que, pelo menos dessa vez, a gente viu um pouco mais da Inglaterra, eu diria que no primeiro tempo da partida, do tempo regulamentar, nos primeiros 45 minutos, a Inglaterra, que voltou para a formação tática, que a gente não via desde a última Euro, portanto, em competições oficiais, a Inglaterra não jogava dessa maneira, desde 2021, na Copa de 2022, jogou com a linha de 4 defensiva, e agora voltou, pela primeira vez nesta Euro, pela primeira vez desde a final contra a Itália, que eu citei agora há pouco, para a linha de 5 defensiva, e assim foi até o fim do jogo. A Inglaterra, que teve um pouco mais de controle, teve um pouquinho mais de objetividade no primeiro tempo, pisou um pouco mais na área do adversário, eu tive a impressão de que nos primeiros 20 minutos, a Inglaterra pisou mais na área da Suíça do que tinha pisado nos quatro jogos anteriores dessa Eurocopa, na fase de grupos e nas oitavas de final contra a Eslováquia, mas é muito curioso como qualquer faísca parece fogo diante de uma Inglaterra que tem a própria lenha molhada pelo treinador, é uma Inglaterra que não consegue passar da segunda marcha, muito dificilmente passa para a terceira marcha, a faísca teve um estalo nesse primeiro tempo, na minha visão, e depois do gol que abriu o placar da Suíça, gol do Embolo, atacante do Mônaco, da Liga Francesa, que abriu já na reta final do segundo tempo o placar a favor da Suíça, e aí o Southgate, ele deu uma acordada, mexeu na equipe, colocou, por exemplo, com o Palmer, que é um jogador que tem muito menos minutos do que a campanha dele pelo Chelsea na última Premier League sugeria, mas ele entrou, entrou bem, o Eze também entrou, e o Luke Shaw fez uma diferença, um jogador que não atuava há 139 dias por conta de uma lesão muscular, ele que foi machucado para a Eurocopa, e agora pela primeira vez teve condições de jogar alguns minutos, ele entrou bem, é impressionante a distância do Luke Shaw, mesmo com muitas lesões em poucos anos, nos últimos anos de carreira, o Luke Shaw tem uma distância muito grande para os demais concorrentes da lateral esquerda, quem estava jogando ali antes dele contra a Suíça, era o Trippier improvisado, originalmente lateral direito, e que teve uma temporada ruim pelo Newcastle, mesmo assim foi escolhido pelo Southgate para ser o lateral esquerdo improvisado, e quando entrou o Shaw, a gente viu a diferença que isso faz num lado que vinha sendo morto, na Inglaterra, a Inglaterra jogando muito capenga até a entrada do Shaw, atacando sempre pelo lado direito, e sempre com o perigo nos pés de saca, quase nenhum outro jogador, eu diria que o Bellingham, e volta e meio meio nu, dentro das possibilidades, e da geografia que ele pode ocupar dentro de campo, eles apresentaram alguma faísca mais condizente com o que a gente espera dessa Inglaterra, os outros jogadores muito sumidos, o Foden mal, o Harry Kane muito mal mais uma vez, e o Bellingham tentando fazer chover, num lado esquerdo quase que isolado, repito, até a entrada do Luke Shaw, já na reta final do segundo tempo, enfim, é uma Inglaterra que deu uma acordada naquele momento, conseguiu um empate, repito, num lance de rara, de rara felicidade, mas muito mais de raro risco, um dos poucos momentos em que um jogador da Inglaterra arriscou alguma coisa diferente, e o Saka foi muito feliz para empatar essa partida, na prorrogação a gente teve um jogo ainda mais truncado, a Inglaterra só criou uma chance de fora da área com o Declan Rice no primeiro tempo da prorrogação, e o segundo sofreu pressão da Suíça, imagina se a Suíça conseguisse fazer aquele gol, que poderia ser o da classificação, no segundo tempo da prorrogação, Olímpico do Shaquiri, era para ser inauguração de feriado nacional suíço, de estátua do Shaquiri, seja lá onde for, dentro da Suíça, mas enfim, ele tentou um gol Olímpico, bateu ali na trave do gol de Pickford. A Suíça seguiu pressionando, mas não conseguiu vencer o goleiro do Everton, e nas penalidades, ele defendeu a primeira cobrança suíça, e repito, a Inglaterra foi perfeita. Cara, o que aconteceu até aqui na Eurocopa, ou seja, uma Inglaterra muito aquém das expectativas em termos de bola, de poder conseguir entregar um pouco mais de ofensividade, de plasticidade, de um futebol que propõe mais do que reage, o que aconteceu até aqui é praticamente irrelevante. Daqui adiante, é o que importa, a Inglaterra mais uma vez está nas semifinais da Eurocopa, goste ou não do trabalho do Southgate, é um trabalho eficiente. A Inglaterra chegou na primeira decisão da própria história na Eurocopa com ele, na última edição, e agora volta a uma semifinal, o que só tinha acontecido duas vezes antes do Southgate, em 68 e em 96. É muito engraçado ver a reação da mídia inglesa e dos torcedores, porque eles têm um trauma nas cobranças de pênaltis, não foi só contra a Itália, foi contra Portugal na Euro de 2004, foi contra a Alemanha na Euro de 96, e outras tantas vezes entre outras competições. E agora a Inglaterra sorri para a cobrança de pênaltis, mais uma vez, está classificada para as semifinais da Eurocopa. E você acha que existe alguma chance do futebol come home, do futebol vir para a Inglaterra, do título inédito para a história da seleção masculina, vir para a Inglaterra? Vamos ver na semifinal o que acontece.